Viva a vida Viva a vida Santo Antônio Não tenho mais nem boca pra implorar Já fiz tudo para encontrar Esse sonho de mulher Até passei um dia a desfilhar Um jardim de mal me quer Mas eu encontrei a solução Pro meu santo relaxar e esquecer Pra esquecer de vez essa ilusão Eu vou comprar um barco e me mandar por aí Santo Antônio Agora eu quero mesmo e me deixar Mas posso dividir essa paixão Com a mulher que aceitar Fazer parte da tripulação E aprender a navegar Boto a menina no timão E deixo o vento nos levar por aí Aí vai ser moleza, meu irmão Qualquer motivo é bom pra pelejar Santo Antônio Aí fica difícil é pra parar De sorrir Porque vai ser bom mesmo é pelejar Por aí Por aí Porque vai ser bom mesmo é pelejar Por aí Por aí Amém Amém Amém